Pessoal, bom dia, estou aqui em Alto Jequitibá, na casa do Guilherme, ele está passando aqui para agradecer a todos, né? Ele está bem, está com saúde, né Guilherme? Ele vai mandar um recado para todo mundo aí. Verdade. Bom dia, eu queria agradecer a todos aí que compartilharam aí o vídeo e graças a vocês, o povo de Jequitibá, muitos que compartilharam, até mesmo eu consegui uma carona que me trouxe até realeza e realeza, com o dinheirinho, com o moço do cem real que ele me ajudou, deu para me chegar aqui em casa em Alto Jequitibá. Eu agradeço a todos e agradeço a muitos amigos também que através de um compartilhamento, de um bom coração, ajudou não só a mim, mas a várias pessoas também, entende? Porque eu não agradeço só em prol a mim não, agradeço em prol a vocês, querido, porque se vocês não tivessem o merecimento, um comprometimento, a totalidade de pegar, exercer, apertar um clique para mandar um vídeo, eu acho que às vezes na necessidade da pessoa, nunca um caminhoneiro, às vezes, 10 horas da noite ia parar um caminhão para socorrer um garoto de 20 anos e ainda chegar a contar uma lição moral no final ainda, rapaz, muitos caminhoneiros usam arma e você bater de madrugada aqui, muitos correm risco de assalto no Rio de Janeiro e ele me deu essa lição de moral e eu agradeço a todos, a vocês também, queridos, porque isso é um aprendizado, é um sinal que existe muita gente perfeita, muita gente bacana, humilde, trabalhadeira e que quer a proteção de todo mundo, eu agradeço, obrigado aí galera.